O rap dentro da comunidade, ele tem uma força muito grande, porque a palavra de Deus junto é uma força maior ainda. E o clama urbano é isso, o clama urbano é alegria, é evangelismo, somos um ministério de evangelismo urbano, estamos mesmo na rua, pregamos a palavra de Deus nas ruas, nas comunidades, de você que vai com o Aleluia hoje, se prepare porque você vai ouvir muito rap gospel, muita alegria do Senhor, não perca o Aleluia hoje, às 19h30, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Então o filho está aqui, veio só se arrumar com a gente, Daniel também se converteu através desse trabalho? Com certeza. Conta aí um pouco da sua história, vai ficar à vontade. Então, como o filho falou lá, sábado, sexta-feira, que se conheceu numa treta de gantes, né, e através da minha esposa, que se converteu primeiro, o Senhor me alcançou através dela, ela teve o sonho, uma visão do Senhor. E hoje eu estou aqui para somar um ministério de novo urbano, como o filho me resgatou, né, o Senhor usou ele para me resgatar, mas para fazer a honra e glória do Senhor como ministério de hip hop, que é música para o Senhor. Então há poucos dias, o novo urbano é tudo isso aí, que envolve a periferia, as pessoas que estão nas drogas, como eu fui um dia, estava um dia nas drogas, mas hoje eu fui liberto pela honra e glória do Senhor. O Senhor diz fogo de Jesus. A palavra do Senhor em Apocalipse diz que nós não devemos ser morros, você é frio ou você é quente, porque quem é morro, a Libra diz que Deus está a ponto de te vomitar, por isso meu irmão, não seja frio, porque quem é frio é do diabo, seja quente, seja um crente quente, dessa geração, boca de vulcão, que bota fogo no cão, boca de vulcão, é. Boca de vulcão, boca de vulcão, qual é sua missão, bota fogo no cão, boca de vulcão, cão, qual é sua missão, bota fogo no cão, fogo, fogo, diz fogo, fogo de Jesus, fogo, 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 fogo de Jesus, fogo, 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 fogo de Jesus, fogo, fogo, fogo de Jesus. Comecei a me perder, eu tinha 12 anos 12 anos eu já saia pra galera Pras praças, pra beber cachaça Escondido da minha mãe, fumar um cigarro Já saia pra rua Pra galera ali, achando que a gente tava Fazendo alguma coisa legal Com aqueles meus amigos e pronto E com o passar do tempo a gente foi crescendo A maldade na gente foi crescendo A intenção ruim foi crescendo E o diabo sempre vai investindo Onde você, na sua vida Pra fazer você cair Cada vez mais, não pense Que o diabo vai te abraçar Apertar a sua mão e te levar pra um lugar feliz Não pense isso Às vezes ele tá te dando aquilo que é bom Pra te prender cada vez mais nas mãos dele Pra você chegar a um ponto Onde você não vai conseguir mais sair E assim aconteceu comigo, anos passando Maldade aumentando Violência aumentando Conflitos aumentando E nós decidimos montar uma gangue lá Eu sou de São Luís, moro na cidade operária Quem conhece, sabe como é lá Cidade Olímpica Geniparana, onde Daniel mora Os bairros ali próximos são muitos violentos A criminalidade era muito grande Graças a Deus Hoje já diminuiu um pouco E nós decidimos montar uma gangue naquele lugar Demos a sigla pra gangue e tudo E como eu era um dos mais velhos da época Querendo ou não, me tornei um influenciador Aquele que dava uma palavra de ordem Aquele que dizia Vamos, não vamos Aquele que ordenava pras pessoas Eu cheguei a um ponto da minha vida, querido Onde eu cheguei a estar na frente De mais de 25 pessoas 30 pessoas 40 rapazes A ponto de eu com 16 anos Influenciar pessoas de 35 anos Pra fazer alguma coisa Eu lembro que muitas vezes Chegamos no Viva da cidade operária Estava tendo aquelas festas Aqueles eventos E nós chegávamos Arrumávamos confusão Acabávamos com tudo Era horrível Deixávamos pessoas sangrando-nos no chão Destruímos a estrutura do local Éramos vândalos, pichadores E eu influenciando aquilo tudo Já vou cada vez me soltando mais pro buraco Enquanto isso Enquanto eu me divertia no mundo A realidade falava dentro da minha casa Minha mãe desesperada Meus irmãos desesperados Minha mãe Com palavras de ódio no coração Porque ela não me aguentava mais Aquelas palavras alimentavam o rancor dentro de mim Me tornava mais mal E 17 anos, cara Foi o ápice da minha vida 17 por 18 O fato que eu me converti Eu creio que eu teria morrido Se eu não me convertesse nesse ano Porque eu fui o ano onde Eu tive a triste episódio De poder dizer Falar que é uma pessoa Eu não falo isso pra você Com alegria Nem falo isso pra você Com alguma glória Mas eu falo pra você Porque eu tenho um presente com Deus E quem tem um presente com Deus, cara Não se envergonha do seu passado Eu tive esse triste fato Desfaquear um jovem Da minha idade Graças a Deus ele não morreu Não veio a óbito E eu vi o quanto eu tava ruim O quanto eu tava mal Minha mãe me mostrou desesperada Me tirou de São Luís Me mandou pra casa do meu tio em Belém Lá eu conheci igreja Mas não queria compromisso E foi quando eu vim parar em Bacabal Resumindo pra você Vim parar aqui em Bacabal Na igreja bateu seu chamar Conheci algumas pessoas Comecei a conhecer o reino de Deus Comecei a vivenciar A presença do Espírito Santo Dentro do homem Que vai mudando teu caráter Vai mudando tua forma de falar Às vezes vai mudando A tua ideologia Tua forma de conversar com as pessoas De amar as pessoas Vai devolvendo dentro de ti, cara O valor pela tua família Eu liguei pra minha mãe Falando pra ela Mãe Eu amo você Falei pro meu irmão Falando Tiago, pai, te amo vocês Porque eu não falava mais isso Eu era o macho na rua Eu era o homem Eu falo pra você hoje Que nos vê Que nos ouve Aonde você estiver Se você estiver nessa situação Ou se você conhece alguém, cara Que tá nessa situação de droga De crime Envolvido com malandragem Mãe Que nos ouve agora Eu quero te falar Que tem uma saída Que há uma oportunidade Que há uma chance Eu quero te falar Que Jesus Ele consegue alcançar A alma mais perdida Da face da terra Se ele me alcançou Se ele alcançou o Daniel O Daniel começou a usar drogas Com 11 anos Parou com 19, 20 anos E hoje Ele não tem nenhum restígio Não tem nenhuma sequela É casado Pra glória de Deus Tá exercendo esse ministério Conor E depois que eu saí de Bacabá Eu voltei pra São Luís Deus me deu esse ministério Deus falou Olha Eu tô entregando Na tuas mãos A espada de Golias Você lembra que quando Davi Derrubou Golias Ele matou Golias com a espada Ele tomou a espada de Golias E matou ele Deus falou Eu tô te entregando A arma que o inimigo Tem usado lá fora Pra destruir vidas Pra levar jovens A droga A maconha Ao fumo Eu tô devolvendo Ao meu povo O verdadeiro objetivo Desse ritmo E cara Deus me deu uma palavra Que eu deveria remir A cultura hip hop No sangue de Cristo E foi o que eu fiz Orei Me consagrei Exerci esse ministério Pra glória de cá A vontade de falar A tua vida pra gente Bom A minha história Se resume Em milagre Porque eu vim também De um mundo Muito de pecado mesmo Vim da lama E pude junto comigo Com Jesus Trazer o meu marido Porque a gente convive Há seis anos Mas vivimos Em um mundo de pecado É par pra ele Mas para a honra e glória Do Senhor Deus me deu uma visão Não fui à toa Pra igreja Porque quando Deus chama Ele chama mesmo Realmente pra Pra que a gente Seja ousado E eu tive uma visão Um sonho Na verdade Profético E a partir desse Do outro dia do sonho Eu fui pra igreja E assim Acreditando Que Deus podia mudar A minha história E a história da minha família E então eu consegui Buscar a Deus E através da minha vida Do meu testemunho O meu marido Veio junto comigo E a minha história No hip hop Também começou Com o filho Com o Daniel A gente se conheceu Como o filho Já contou O nosso testemunho aqui E eu entrei No hip hop Também porque É muito diferente Uma avó sem menina No rap As pessoas Às vezes Até ainda Tem um certo preconceito Mas Deus tem me usado Pra fazer a diferença Nessa geração Através do rap Que é uma voz Feminina É diferente Porque tem Muitos cantores de rap Que as mulheres Cantam apenas o beck Mas Deus tem me usado Pra escrever letras Pra honra e glória Por filho A gente vai ainda Resgatar muitas vidas Pra o Senhor Em nome de Jesus Boca de vulcão Boca de vulcão Qual é sua missão Bota fogo no cão Boca de vulcão Boca de vulcão Qual é sua missão Bota fogo no cão Boca de vulcão Boca de vulcão Qual é sua missão Bota fogo no cão Boca de vulcão Boca de vulcão Qual é sua missão Bota fogo no cão Bom dia, nós estamos aqui no estúdio da TV Mearinho Só deu uma entrevista aqui Onde vai fazer o programa de hoje, o programa jovem E aí filho, tá ansioso? Tô mais na cenagem, né? Programa de TV Novidade do Globo Humano Mas Tô mais pra tudo Olha a Dani, toda a maquiadinha já Já tá pronta E aí Dani? Fala aí Tá nervosa? Demais Primeiro programa, muito bem Experiência nova pra gente ajudar Então, glória do Senhor Amém E aí Daniel? Que palavra Que nervosismo mesmo, tá? Deus é bom, hein mano? Mas demais, cara A gente tem que fazer a hora Bacana Lá pra frente Aqui é o estúdio A galera aí da manutenção Os câmeras aí Oi Oi Hoje eu tô te filmando o seu câmera Diz aí teu nome Glávia Souza Olha, Glávia Souza, direto de Bacabal Também da TV Meari TV Meari Vai já já rolar o programa Como é o nome do programa? Palavra Jovem Palavra Jovem Oi 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 Tu conseguiu Tu conseguiu Tá aqui o dinheiro Pra comprar ali Bom dia, galera Bom dia Consegui Pra seguir Pai, gente Pô, o do Angeli Uhul Exavice foi Com certeza 27 A gente faz tudo aqui No computador O que a gente vai vir Aqui no trabalho Aqui no fazendo Interessando as músicas Isso aí Já já estamos lá Volta o quê? Dez minutinhos Nove e meio Entrando lá Quase Beleza E aí, Jorge, beleza? Beleza E seu discípulo Maravilha 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 Valeu Tchau Aí, galera Um abraço Pra que eles Pai, gente Pra que eles Vai, gente Pai, gente Pai, gente Pai, gente Fala da farmácia Trabalhadora É Marra propaganda lá Pô Vamos lá Remédios A noventa e cinco centavos Vai lá, pá Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para apresentar Um produto Vai trabalhar Vamos lá Olha o moleque Fala da nossa informação Mas ele tem que ver Testa logo Testa logo Testa logo Testa logo Meu Deus Meu Deus Tá bom Vai pegar Pega esse aqui Faz esse aqui Nossa, que vai Então o quê? Então, pois é Estamos mais uma vez Aqui para apresentar Esse produto Maravilha Isso aqui é a farmácia Trabalhador Remédio a partir de 32 centavos Pra você que está aí do outro lado Um abraço aí pra galera São Luís É nóis